Qual que foi, Japinha? Perguntando aqui, ixi, é ex, é freguês? Ex é freguês, olha a minha mãe. É, entendeu? Pegou a visão, cara. O que você perguntou pra mim mesmo? Eu perguntei, se ela é freguês, quer dizer que ela cola sempre? Foi tipo isso. Deixa eu mandar, mas eu vou te perguntar a mesma coisa, vamos ver, como que você sairia? Você já superou a sua ex? Você tá perguntando isso? É, entendeu? Você tem que falar, tipo, uma resposta. Não, eu quero saber como que sai de ex, mano, como que rima com ex saindo, tá ligado? Entendeu? Tipo, como que eu sairia, tipo, com uma rima com ex, saindo dessa boquete? Entendeu? Vamos lá. Você já superou a sua ex? Essa mina aí eu já esqueci mais de uma vez. Ah, uma boa. Tá ligado? Você pode falar, tipo... Então você fica relembrando? Isso, ó. Isso que é voda, meu mano. Isso que é, tá ligado? Não, mas é muito... Nossa, se eu batalhar com alguém nesse formato, a primeira que eu vou falar, viado. Vou falar, JP, você esqueceu sua ex? Aí vai vir no fotozinho de trap. Ah, não, saindo uma ex. Nossa. Vai. Deixa eu ver. O que você tá indo aí, Japa? Aí, você esqueceu sua ex? Prefiro o Japa que é japonês. Não sei. Não sei. Então você lembrou porque ela é Japa? Fala, tipo, eu já esqueci de um vez, entendeu? Já... Ah, aí, ó. O Japa mandou. Fala assim, me fala um pouco sobre sua ex. Ixi, essa daí eu já esqueci de vez, tá ligado? Pique isso, sabe? Boa. Boa. Me fala um pouco sobre sua ex, tá vendo? Vamos lá, manda outra pergunta aí. Qualquer uma? Sei lá. Você já sentiu... Vamos lá. Tem que ser no... Finge que tem um beat, né? Vamos lá. Não, a pergunta pode ser sem ser o beat. É, pô. Qualquer coisa... Tá. Mas sobe a pergunta. Você acha que eu tenho um pau grande? Ô, maluco, vai se fudendo. Não, calma, calma. Ô, mano. Ô, mano. Que assédio, mano. Que foi? Que que é isso, mano? Ele falou uma pergunta? Bile é um safado, velho. Tem pergunta aí? Ele falou pra fazer uma pergunta pra ele, naquele estilo, pra ele responder. Que que você mandou? Eu só mandei... Pergunta pro viajante. Pergunta pro viajante. Tenta sair da resposta. Lembra que eu falei... Com beat? Tá, com beat? Não, não. Mas tenta sair, tá ligado? Sair da resposta? Não, tem que responder da pergunta. Tipo, você já superou a sua ex? Ah, tá. Só que, tipo, tentar... Puta, mas nem tem inglês. Fala outra coisa. Tenta ver. Você já superou a sua ex? Eu nem... Eu nem tenho ex, mano. Todas minas que eu pego é só uma vez. Caralho. Caraca. Manda aquela lá que você mandou pra mim. Ah, brava, brava. Manda tipo, é, então ninguém gosta e ninguém volta, tá ligado? Ah, entendi. Então quer dizer que ninguém gosta e ninguém volta? O Japa tá bom safado, mano. O Japa é bom. O que que ele falou? Quer dizer que ninguém volta? Ele que fez isso aí, que eu fiz. Quer dizer que ninguém volta? Manda a punch pra ele ou não? O Japa parece uma bola. Manda, manda agora. Ó, escuta essa pergunta agora. Será que ele já conseguiu sair dessa? Vai, ele vai sair porque ele já entrou. O 7 não... O 7 não saiu, não. Você acha que eu tenho pau grande? Nunca vi. Tem que ser, mano. Tem que ir mais 7, caramba. Tá, virou, virou, virou. É que eu quero já sei. Nunca... Ele travou. Nunca vi. Formato é FMS, família. Aprovado, FMS. É aprovado. Aprovadíssimo. Mandaram coisa aí, Japa. Por isso que a FMS não pode vir pro Brasil, mano. Passa dois anos as perguntas do bagulho aí. Você acha que eu tenho pau grande? É, vai ser difícil. Ou eu acho que mando na FMS. Quantas primas suas já me deu, menor? Muito bom.